Salve meus queridos Zés do Zé Verso, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal 2.Zé Hoje tenho dois sons aqui interessantes pra todo mundo aqui dar uma olhada, uma é do TK mano, TK Raps mandando a braba com o Homem-Aranha Miles Morales através do Aranha Verso Tem o filme aí do Aranha Verso novo que saiu, vai ter o jogo que vai sair, cara não tem como velho, pode falar o que quiser Mas Homem-Aranha, não importa qual Homem-Aranha que é, é sempre muito foda quando sai alguma coisa do Homem-Aranha E logo depois vamos com ela, mana Gilmatsu mandando presença aqui pra nós, nós somos os Aranhas, Homem-Aranha através do Aranha Verso Gilmatsu fit pior geração e MegaRap 3 pontinhos, quem são os 3 pontinhos? Vamos descobrir no meio da música, porque eu não olhei Mas mano, é muito foda ver a Gil com essa galera mano, a Gil, porra que muito foda Isso vai ser insano mano, turminha dos Aranha, caraca, ô você então, já vem se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho, compartilhando Venha fazer parte aqui da vila, tamo rumo aos 100 mil inscritos e eu quero a sua inscrição irmão, eu quero a tua ajuda, ajuda a nós Demorou? Tamo junto? Então fechou mano, vamos lá pra música do TK ver como é que ficou, hehehe, simbora Tô gata, tô gata, tô gata, tô gata, tô gata, ui 1, 2, 3, Homem-Aranha, Miles Morales através do Aranha Verso, TK Raps, vai É aumentar mano Esse filme, ele já é uma pintura em qualquer frame Cara, o TK, ele tem o agressivo, mas quando ele abaixa o tom da voz dele É muito foda também Ó Ó Ó Tomado por essa tristeza E pode me ajudar a prosseguir Na noite a neve até me fez pensar Eu não sou o cara certo pra missão Outro Homem-Aranha veio me encontrar E essa vai ser minha solução E tem, por favor, me entrei E eu não tenho escolha Caralho Caralho E eu não vou ter mais Esse é o meu Momento I'll become a spy 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 Boy Boy I don't know I don't know I don't know I don't know I'll become a spy 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 O que você teve que se envolver Eu não queria ver você morrer A gente não escuta muito o TK mandando a voz dele mais assim pro agudo Caramba, ligaram, ligaram o menino Na minha cidade eu vivo a te intimidar Ficou pra todos batalhos, imedir na bênção E com esse século, impedi o colírio Vamos desfilar sua realidade, capacidade Levantar meu peso, suportando toda dor Tá burra! Cara, o instrumental Ele dá um plus no bagulho, mas não pica, mano. E esse filme também, bate catá, mano, eu não quero muito ver o novo. Nossa! Será que eu tenho esse agudo, mano? Olha a solução que eu vou cantar, mano. Pua! Pausa! Caraca, isso aqui é muito foda. Porque as músicas do TK, normalmente, elas tem uma variedade que o TK consegue trazer que é muito foda. Não tem como. E ele das antigas, ele é um dos poucos que ainda estão ativa. Tá ligado? Que nem o Taqueiro faz tempo que não posta nada, Felicia Rock. Tem o Enigma, tá? O Enigma ele posta, se eu não me engano ele vai postar hoje. O Enigma era pra postar ontem, ele disse que vai postar hoje. Mas o TK tá aí, irmão. E canta pra caralho. Ele canta com agudo, agressivo, calmo, em inglês, em português, em chinês, em japonês, em coreano, em taglandeste. Eu não sei o que esse cara... TK é bom, TK. Toda aquela merda, mano. Deixa um pouco de talento pros outros também. Pelo amor de Deus. Legendinha aqui, ó. Chuchu beleza, mano. Isso aqui agora eu aprendi a sempre deixar ativado. Eu amo quando tem legendinha. Quem fez a edição pegando os TK do filme ali também ficou muito foda. Mano, instrumental, essa guitarra mais sim, mais seca. Ela não tem tanto assim na parte do rock, né? Pensando mais pelo rock. O amplitude, tipo, pá! Que é mais voltado ali pra parte do hardcore que tinha. Que era guitarra, bateria, batendo aqui, ó. Terarararararara. Ficou limpo. Ficou muito foda pra temática que quis colocar nisso aqui, mano. Porque assim, quando é... Entrou guitarra, bateria, essa parada aí, aí já é comigo. Aí eu já entendo um pouco mais, né? Diferente de um beat mais eletrônico. Que aí eu já fico mais na minha. Mas quando entra guitarra, bateria, abaixa essas paradas aí, aí a gente já dá uns pitaco. É, opa. Pitaquei. Vamos agora dar uma olhada na Managil. E a turminha que ela chamou lá. Temos um nome. Mega Rap. E... A pior geração. Que aí eu já não sei. Mas vamos ver o resto. Simbora. Água, fogo e grama. Qual a melhor decisão? Passa o inseto. Vum. Vamos ver então como ficou isso aqui da Managil. Eu sei que tem um em Mega Rap e pior geração. Mas provavelmente, TKzinho tá aqui também. Né? Que ele lançou a música do Maio Morales. Se pá, ele é o Maio Morales aí. Maio. Maio Morales. Mano, eu e-mail Morales. Eu quase mandei o mail Morales ali. Nossa, meu inglês é ridículo. Mas vambora. Vambora. 1, 2, 3. Vai Gil. Joga na cara desses cueca que tu é foda, mano. Editores. As vezes, pra fazer o certo, a gente tem que desistir daquilo que mais quer. Todos os dias, eu acordo ciente de que quanto mais gente eu tento salvar, mais inimigos eu vou fazer. É sempre assim. É a minha chance de provar o meu valor. Qualquer um pode usar uma mágica. Mas como usar? É isso que importa. Para. E essa introdução. Ah. Andecai, ó. Eu conheço a sua voz, tem uma outra? É a Ju? Vai! Sexto de Spive, cara, é o time, mano, causa paralisação Depois do procedimento Você achou que eu teria morrido, insupreendido Eu fiquei tão forte, Aranha 2099 Pra bater em bug dos óculos Uma guitarra de rock'n'roll Acabou combina aqui por meio de eu Funk Banda Aranha pra vocês acabou Longo Aranha Eu protejo a minha visão Homem-Aranha Homem-Aranha Protegemos sua respira Porra! Tem que ter no filme o rapper Cadê ela com os caras? Com persistência que tudo se faz Com tudo pelo floresta Barreiras vão escalar O filme prendam na minha rede Não tem porão de escapar Quando estamos unidos A força é da mãe Nós somos os Aranhas Amedrontado Amedrontado fui paralisado Meu corpo inteiro foi modificado O DNA diário é alterado E é o Miles Mano Sinto uma sensação estranha O universo inteiro parece quebrado Sinto o perigo de todos os lados Esse é o sentido da aranha Nos olhos de um novo até onde o medo se ecoa Eu não posso fugir Eu quero salvar as pessoas Combinando a eletricidade Invisível para a cidade Você vai ser preso na teia de Maies Morales Olha ela ai mano Aguenta O B-Parker na UBH mano Com o estilo é de Maies Com o estilo é de Maies Sei que eu pareço fora de fama Mas vem pra cima e não me subestime Meu peixe do nisso do top Saltando com o estilo Na manhã a minha mão Lança até no invejo Porque eu sou homem arraga Com mim passa o trequinho Eu me peço o colisão sozinho Eu tô preparado, vamos frente comigo Eu te ensino o caminho Pra proteger nas ruas Só ali com meus sete picocos Nem tem qualquer viatura estranha O medo chegou Mas não me derrubou Com coincidência que tudo se ganha Mudando pelas orelhas Barreiras vão escalar Meus medos na minha rede Não tem por onde escapar Quando estamos unidos A força é a dama Nós somos os aranhas Caramba véi! Pô Deus fez a produção mano! Peguei ali no final Ih, a Mana Gil aí Ih, pausa Pausa aqui com o joinha aqui da Mana Gil Cara, que muito foda E os personagens combinam mano Quem é que fez ali o Aranha Punk? Pera aí Pelo que tá falando lá É o JKZ mano JKZ mandou o Aranha Punk E era a Ju Rafaela mesmo Eu sabia mano Que a voz da Ju É muito única também Então na hora que eu escutei Falei, opa tem uma voz diferente aqui Aí eu chutei a Ju Às vezes eu erro Mas agora acertei Ainda bem Aleluia, aleluia Eu já falei várias vezes né Pra quem assiste Pra quem vê os reacts De tudo que eu trago aqui Sabe que eu sou um puxa saco da Gil Pra caramba mano Nossa Senhora Primeiro que quando ela canta Você não tem como não entender o que ela canta Ela canta Além de ser bonito A voz dela Você escutar Mano Ser gostoso de ouvir a Gil cantando Você entende tudo que ela fala Não importa se é speed tipo rápido Fazendo speed rap ali Speed flow Ou devagarzinho Ou um pouco mais forte Ou um pouco mais fraco Mano não importa Você entende Ela tem uma dicção incrível irmão É muito foda E junto com essa galera ainda MH, TK que dá uma força pra caramba mano Que eu acho que o primeiro feat Talvez eu esteja completamente errado Mas eu to dizendo assim Eu acho que dos canais Que são maiores Foi o TK que chegou lá e falou Mano vem fazer um feat com nós aqui Eu acho que foi Não foi naquela Na música dos Hashira Que ela fez a A Caramba Eu sempre esqueço o nome dela A Kajori lá A Kajori A Hashira do amor Lembrei o nome dela Por culpa da música Eu fui tentar lembrar a música Aqui Aí na hora eu lembrei A entrada da Gil Eu sou Mitsuri Tananana com a Hashira do Love Mano É muito foda Cara Parabéns de verdade Parabéns ao TK Parabéns a todo mundo que participou Parabéns ao Deus Que produziu isso aqui Parabéns a Manajil E que eu quero que vocês Vai para 5 milhões de inscritos E cresce para caramba Estoura essa bolha Está ligado Para a galera Vim e realmente Clicar Assistir mano Ter uma referência da voz feminina dentro da cena geek Gigantesca E se for para ter alguém Enquanto a galera está vindo Que seja a Gil Ou a Ju Ou qualquer outro irmão Mas está ligado Dá uma moral aí mano Se você está vendo isso aqui Perfeito? Vai lá no vídeo original Assiste Compartilha Vamos dar uma ajuda aí também Demorou? É nóis? Muito obrigado aí Pela presença de todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Falou! Acabou com vilas Que planejam terror Banda aranha Pra vocês Acabou Homem aranha Homem aranha Eu protejo a minha visão Homem aranha